Na atualidade, a adoração verdadeira a Deus não existe. As pessoas só vêm aqui para cumprir que naquele dia estava lá, não vêm para adorar a Deus. Por isso começamos a ver vergonhas aqui. A pessoa que ensaiou ontem já esqueceu o couro. A Bíblia diz, pessoa que está cheia do Espírito Santo, pessoa que ora, clama, busca a Deus, está cheia do Espírito Santo. Ou que você esqueça do Espírito Santo e vem te revelar de novo. Mas a pessoa a noite estava nos simões, hoje está aqui quer louvar a Deus. Estamos aqui, Jesus clamando. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Para de ser enganado com os hipócritas que dizem que olha, cerveja, bebidas, Jesus transformou em vinho. Jesus não transformou em álcool. Jesus transformou em fumo, fumo, seres, Coca-Cola. Mas o nome da planta era videira. Por isso o vinho provinha da videira. Quanto havia a diferença entre vinho bom e vinho fino? Jesus não produziu o cachaço, nem cerveja, nem tentação. Por exemplo, no capítulo de número 31, encontramos ali uma mulher clamando sobre o seu filho. Filho meu, Lemuel, por que você que está aqui que faz minha adoração a Deus, você que é servo de Deus, você que é filho de Deus, você que adora a Deus, não pode se aproximar de bebedeira. Porque quem bebe é aquele que está amargoso do coração. Está deprimido com a vida. E ele quer morrer lentamente e se sentir dor. Por isso vai procurar veneno, tomar e colo-ingerir no seu corpo. Para morrer lentamente. A prostituição. Jesus estava com ele lá na cruz. Quando falamos da prostituição. Prostituição é a relação sexual. Antes de casamento. Se com esse homem você não casou com ele. Esse homem você está a prostituir. Mesmo que você tenha 30 filhos com ele, você está a prostituir. Pare de ser enganado aí que a poligamia já foi oficializado. Quem filializou é o homem, não é Deus. Aleluia. O Senhor Jesus estava com ele lá cantar, lá chorar. Deus meu, por que que me abandonaste? Quando o pai lhe reparava, sozinha um homem polígamo. Por isso quando há aconselhamento ali, senhor e casa lá em Tauri, ainda não construí casa. Onde é que entra a casa com o casamento? Se você morrer amanhã antes de construir casa, onde é que vai parar? Porque a Bíblia diz, os prostitutos não vão para o céu. Ei, pregador, eu com a minha mulher temos 30 filhos, não importa. Se você ainda não legalizou o casamento, você está a prostituir e está em pecado. O casamento é algo que está amassado. Eu estou aqui com a minha esposa, está aqui no Saneiro, abençoa o Ligilá. Acabou. Essa coisa de festa é coisa da modernidade. Aparência azul. O importante é a pessoa estar bem ligada com Deus. Você só vai visitar lá. Há 21 horas. Cada um está comunicado. Está namorado no telefone à distância. Quando chega aqui, esquece o corpo. O pecado. Que levou à agonia o nosso Senhor. Pessoas imitam coisas que nem sabem. Não conhecem a origem das coisas. Eu posso perguntar aqui. Você conhece a origem de Drede? Drede, esse cabelo aí que você diz que é cabelo natural. Você conhece a origem de Drede? Drede, o nome completo chama-se Drede Luke, que significa cabelo perigoso. Por que que é cabelo perigoso? Vou te contar. No tempo da escravatura da África, o barco estava posicionado para carregar os escravos na África para a América. No momento da espera do barco chegar, os escravos já não tinham estatura. Ninguém poderia viver civilizada. Nem tomavam banho. Aí o cabelo ficava derolado porque não penteava. E ao regresso deles, quando fica, a Bíblia diz que lá, os jamaicanos, lá em Jamaica, algumas pessoas continuaram a conviver com aquela mentalidade de que ainda estão na escravatura. E daí onde nasceu um homem. E tu a esquecer o nome dele? Ele nasceu esse intuito de ser Jesus. E aí teve seguidores. E o crescimento daquele cabelo, aquele rolo, começou a crescer, começou a crescer. E daí, tornaram uma religião de rastamene. A rastamene surge na drede. Estão a perceber? E a mesma drede, o mesmo drede, é bíblico. O drede é bíblico. Em Números capítulo 6, versículo 5. A Bíblia diz que Deus separou homens. E Ele orientou, ninguém poderia passar nenhuma navalha sobre a sua cabeça. Vou explicar. Ninguém poderia passar tesoura na cabeça, nem lâmina. Em outra palavra, ninguém poderia cortar cabelo. Em outra palavra, ninguém poderia cortar cabelo. Ele era o mesmo tempo de cabelo drede. Mas era um cabelo de missal. O poder dele para devorar os filisteus estava no cabelo. Você agora emite a coisa que nem sabe a origem. Dentro da igreja tem um grupo de poupança. Ei, pregadora, poupança é pecado? Vou explicar. Poupança, poupança é pecado. Vou te trazer versículo. Eu não falo sem versículo. Aleluia. Poupança é pecado. Em Jeremias capítulo 15, versículo 10. A Bíblia diz, oi minha mãe. Por que que ele me abaldeze a mim? Porque eu não dou, nem com eu não dou com úsura, nem recebo com úsura. Mas eles me maltratam. Em Salmos capítulo 15, versículo 5. Eu não posso dar, nem receber com úsura. Úsura é júri. O abrigador, onde é que entra poupança é isso? Vocês estão sentados no vosso núcleo de poupança. Estão a poupar. E você está afilito. Quer dever dinheiro para poder resolver seus problemas de casa. Ao trazer os dois mil e metade que você teveu, tem que trazer dois mil e quinhentos. Quinhentos de júri. Você está a dar com júri. Então, pregador, eu aí já não há problema. Eu não vou dever dinheiro na poupança. Você não vai dever na poupança. Mas dentro da poupança, dentro do grupo, o seu irmão já deveu o dinheiro. Quando estiver a entregar o dinheiro, vai ter que entregar o conjúri. E você está dentro do mesmo grupo. Você também está aceitando que ele pague a conjura. E Satanás civiliza um pecado que as pessoas olham e veem que não é pecado. Até inclusive dever dinheiro no banco. Porque você paga a conjura. Porque a Bíblia diz, quando você paga ou cobra alguém com júri, você está a desgraçar ainda mais essa pessoa. Vai ler Levítico. A Bíblia diz. Aleluia. Entregador, eu não posso casar porque o meu marido não é querente. Eu vou te dar a resposta. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 7. Se você é uma mulher ou um homem que adora a Deus e está descansado com alguém que não é crente. E ele consente em casar contigo, não a deixe. Mas aplica os teus joelhos em um oração. Tem um monte de Senhor. Venha converter esse homem para legalizar esse casamento. Porque em nenhuma história, em nenhuma história da vida, desde o passado, houve casamento de martalho. Nunca. O casamento de martalho está surgindo por causa de nível de pecado. A prostituição. Mesma pessoa, quando vem aqui domingo, quer louvar a Deus. Jesus clamou. Meu Deus. Meu Deus. Por que me desamparaste? Por que me abandonou na cruz? Porque o Pai não conseguia ver o Filho como um Filho. Via lá somente pecados abundantes sobre Ele. Agora não haverá misericórdia. Jesus disse. Depois da sua ressurreição. Ele quando veio disse agora. Ide para todo mundo pregar o Evangelho para toda criatura. Eu agora já venci o mundo. Eu agora já vos comprei com meu sangue. Presta atenção aqui. O sangue de Cristo, quando veio, quando Jesus morreu na cruz, morreu por nossos pecados, não quer dizer que já está tudo. Você pode viver nos seus pecados, você vai para o céu. Ele primeiro abriu as portas de entrada. Para você chegar lá, depende da sua decisão. Entregar-se a Deus. Abandonar o pecado. Veja o que acontece no pecado da prostituição. Por causa de você se entregar de uma forma não considerável. Ou por causa de você se entregar à prostituição. A própria sorte de casamento já desaparece. Aí chega a forma de começar a procurar. Quem vai me casar? Quem vai me casar? Quem vai me casar? Aí aquele mesmo que vier, ele apaga esse mesmo. Porque está deprimida. Já andou vários. Você está aqui na igreja. Está a nascer aqui na igreja. Estão aqui, adolescente. Estão a crescer aqui na igreja. Ouvindo a palavra. Falando-se do pecado. Está em contato com a igreja. Dezacete anos. Está grávida. Por quê? Porque não estava a considerar a palavra de Deus. Não levava em consideração. Aí o espírito de prostituição já entrou. Já penalizou toda a sorte de casamento dele. Não tem mais graça. Porque todo homem conhece a história dele. Vamos nos arrepender. Igreja agora nem propria. Evangelho já não se evangeliza. Igreja fica um ano inteiro sem ouvir que amanhã os jovens vão pregar. Evangelho. Mas todos os domingos estamos aqui. Adoramos a Deus. Adoramos a Deus. A cruz. Entendermos a cruz. A cruz foi o sacrifício que Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. Para nos dar uma liberdade a nós. De chegarmos até Deus. Somente você alcança essa liberdade quando tomar a decisão. Abandone o total do pecado. Abandone o total do pecado. Presta atenção aqui. Não haverá misericórdia. Naquele dia não haverá misericórdia. Vamos lá ver lá. Em Hebreus capítulo 9. Naquele dia não haverá misericórdia. Presta atenção. Em Hebreus capítulo 9. Em Hebreus capítulo 9.